E aí, gente, eu assisti o Rei da TV nas duas temporadas, eu gostei bastante, tem muitas críticas ali, né, a família do Silvio criticou bastante, eu não sou uma profunda conhecedora ali do mundo SBT, não peguei muito essa parte, eu sempre acabei sendo um pouco mais globo, e aí, algumas coisas, assim, claro, eu conhecia, né, e outras eu acabei procurando depois, e uma das coisas que me chama muita atenção, que é um marco, infelizmente, assim, que teve que, não teve que acontecer, mas acabou acontecendo pra, né, Ibope, foi a banheira do Gugu, que é uma coisa absurda aquilo, eu achava aquilo ridículo, e, né, uma coisa que aconteceu, e até na série eles mostram que o Rossi, que era o... não lembro o que que ele era, assim, era tipo um... o maior aula da Globo, né, que fazia ali os programas também, ele achava aquilo uma baixaria, e o SBT realmente sempre foi uma coisa mais do povo, né, e a Globo era uma coisa mais, assim, com um pouco mais de respeito, isso aí é bem falado na série, né, e uma das coisas que me chamou muita atenção é que aquela música do Silvio é muito chiclete na cabeça, né, isso é, e aí, eu fui pesquisar, né, da onde que surgiu essa música, porque parecia que eu já conhecia, e eu não acreditei que aquela música ali é uma música, principalmente a música original, né, é uma música que foi criada lá em 1920, por aí, no meio ali da Revolução, na Revolução Russa, e aí ela foi banida porque ela era antirrevolucionária, então isso eu achei muito interessante. E o que me chamou muito a atenção é que a música que inspirou o cara que criou essa música pro Silvio Santos foi uma que a Joelma canta, que eu acho que é aqueles tempos em português, eles traduziram da época da Jovem Guarda, eu acho que lá de 68, então eu achei muito interessante como é que pode, sabe, e em inglês tem uma muito famosa, que aí é de 68 também, que é a Choose Weird Days. Sério, gente, isso é muito chocante, e se escutar a musiquinha dá pra ver bem que é a do Silvio mesmo. E o José Rubens, que fez o Silvio Santos, eu achei ele muito bom, assim, todos os atores, o Mariano Matos também, que fez ele jovem, todos eles estão muito bem, eles atuaram de uma maneira, assim, maravilhosa, e tem toda a trajetória, que eu não sabia que o Silvio tinha começado tão, assim, lá de baixo, que ele fica falando que ele foi camelô, não sabia das coisas do sequestro, nossa, tantas coisas que aconteceram, né, e sempre soube que ele era sem noção, assim, né, e aqui mostra um pouco, assim, da traição e dessas coisas, e aí a família já disse que não é verdade, mas eu acredito que seja, enfim, mas eu gostei, assim, me divertiu. A trilha sonora da série é muito boa, tem vários atores super conhecidos, então é uma série, assim, bem legal.